Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu trouxe pra vocês uma misturinha pra você utilizar no seu cabelo antes de lavar os fios, que vai te ajudar a deixar o seu cabelo mais nutrido e mais hidratado principalmente pra quem está com os fios ralos e ressecados Então no vídeo de hoje, fiquem aliadinhos que vocês vão conferir essa super receitinha, né? Esse super tratamento chamado de uma equitação inversa Eu espero muito que vocês gostem desse vídeo Se você gostar de vídeo assim, de vídeo com esse conteúdo Já deixe seu like aqui embaixo, se inscreve no canal e vamos lá pro vídeo Passa a passo de hoje, como eu falei pra vocês, eu vou ensinar vocês e aplicar junto com vocês essa misturinha de uma equitação inversa que nada mais é do que uma forma diferente de fazer uma equitação capilar A primeira vez que eu vi essa misturinha foi no canal da Júlia Dorma, a rainha dos cabelos E aí desde que eu vi essa receita eu comecei a aplicar muito ela no meu passo a passo de tratamento do cabelo principalmente mais antigamente quando eu estava com o cabelo bem ressecado e danificado Eu sempre fazia uma equitação inversa, era uma receitinha assim, tira e queda pra tratar ressecamento, porosidade do cabelo E pra explicar pra vocês o que é uma equitação inversa eu preciso primeiro explicar o que é uma equitação tradicional Pra quem ainda não sabe ou não conhece sobre a uma equitação eu vou estar deixando pra vocês aqui nos cards agora um vídeo bem completinho que eu gravei há um tempo atrás aqui no canal falando sobre a uma equitação esse passo a passo que nada mais é do que você aplicar óleos 100% vegetais no seu cabelo antes de lavar é uma técnica milenar onde você umedece seus fios com esses óleos vegetais que eles tem propriedade de tratamento pro cabelo o ideal é que sejam óleos 100% vegetais para uma equitação porque aí além de você poder aplicar no comprimento você pode aplicar também na raiz do cabelo e aí nesse passo a passo de uma equitação você passa os óleos vegetais no seu cabelo deixa a linha agindo um tempinho, tipo sei lá, duas horas é como eu gosto de deixar sempre depois você lava o seu cabelo normalmente com shampoo, condicionador ou faz o seu tratamento do dia basicamente é isso aí no caso eu pra remover uma equitação sempre utilizo uma técnica que eu chamo de UCPE mais lavagem que eu também já falei sobre ela pra vocês aqui no canal eu vou deixar linkado aqui nos cards o vídeo completinho também nessa técnica de UCPE mais lavagem você omecta o cabelo depois de ter deixado agir um tempinho o óleo no seu cabelo você vem aplicando por cima um cremezinho e esse cremezinho vai ter a finalidade de meio que dissolver diluir esse óleo que você aplicou facilitando a remoção dele ou seja, o óleo por ser gorduroso, ser mais oleoso você vem com um creme que é gorduroso nessa mesma proposta e esse semelhante atrás semelhante faz com que o óleo ele seja mais facilmente removido do seu cabelo de uma forma mais simples então você aplica esse cremezinho por cima de toda a área onde você aplicou o óleo pausa um tempinho lá, tipo 30, 40 minutos e depois você procede fazendo normalmente o processo de lavagem seja com shampoo, condicionador ou fazendo tratamento do dia também então a omectação inversa, já explicando pra vocês ela une essas duas coisas ela une a omectação capilar e esse processo de remoção tornando-se assim um processo mais prático pra sua rotina, principalmente pra que tenha um tempinho mais corrido que não tem tempo de aplicar o óleo, deixar agir depois vir aplicando um creme nesse processo de omectação inversa você vai fazer um processo dois em um ou seja, você vai utilizar o creme e o óleo juntos pra já estar omectando e tratando o seu cabelo e facilitando a remoção só que tem alguns poréns, né? no caso, quando a gente faz esse processo de omectação a gente aplica uma quantidade de óleo no cabelo uma quantidade assim, digamos que generosa de óleo deixa agir um tempinho e depois a gente vem aplicando uma quantidade generosa também de creme pra que esse creme ele consiga dissolver o óleo no processo da omectação inversa como eu aprendi, né? como eu faço no meu cabelo é você utilizar a proporção de dois pra um entre óleo e creme ou seja, duas medidas de óleo pra uma medida de creme porque assim o óleo ele vai meio que se sobressair na receitinha e ele vai atuar melhor tratando o cabelo e o creme ele vai estar além também como tratamento mas mais pra ajudar na remoção, sabe? pra deixar a mistura mais emoliente então nesse caso, da omectação inversa essa mistura que você prepara de óleos e creme ou óleo e creme, né? depende do que você quiser utilizar ela fica mais líquida, né? e bem mais oleosa ela tem muito mais proporção de óleo do que de creme e por isso a textura dela fica dessa forma, tá certo? então entendido isso vamos agora fazer a misturinha, né? que eu vou preparar hoje junto com vocês lembrando que eu recomendo que sejam utilizados óleos 100% vegetais e de preferência que o creme que você usa também seja totalmente liberado, tá? eu vou utilizar um creme da Scala que é totalmente liberado pra low e pra no pool porque eu quero aplicar essa misturinha também no meu couro cabeludo mas aí se você quiser aplicar só na extensão eu também recomendo que seja um creme liberado pra que a omectação, o tratamento, ele atue melhor, tá? os óleos você pode adaptar aos que você tiver lembrando que tem que ser 100% vegetal é como eu faço no meu cabelo então vamos agora preparar a misturinha eu comecei adicionando duas colheres de sopa bem generosas desse creme da Scala isso porque o meu cabelo ele tá seco, né? e eu vou precisar utilizar mais produto na hora de enluvar o cabelo então coloquei duas colheres generosas de creme e agora vamos adicionar o óleo eu selecionei pra essa mistura três óleos óleo de coco, óleo de rícino e azeite de oliva que são os meus favoritos mas aí você pode adaptar os óleos que você tiver ao que você conseguir, tá certo? foram só os que eu escolhi pensando também em vocês porque são os óleos mais simples, mais fáceis de achar então eu comecei adicionando quatro colherzinhas dessa, né? de medida do meu potinho quatro colheres de sopa de óleo de coco depois eu adicionei duas colheres de sopa de óleo de rícino que é um óleo mais grossinho e finalizei adicionando duas colheres de sopa de azeite de oliva vocês podem ver que a mistura ela fica uma proporção muito mais óleo do que creme essa é a intenção da humectação inversa e aí é só você misturar bem até deixar a mistura mais homogênea que você conseguir ela não vai ficar 100% homogênea mas você deixa mais homogênea que você conseguir e aí agora eu já tô com a minha misturinha aqui pronta pra gente fazer a aplicação no cabelo como eu mostrei pra vocês ela fica bem mais oleosa do que creme, né? e aí você vai fazendo de acordo com o que você achar melhor a questão da proporção eu prefiro assim porque eu sinto que dá mais tratamento então ela fica desse jeito aqui ela fica bem mais oleosa do que de creme mas a gente consegue ver a separação entre as duas texturas e essa técnica também é super legal principalmente pra quem não gosta de fazer só humectação no cabelo muitas pessoas não gostam de humectar o cabelo com óleo porque tem dificuldade pra remover então nessa técnica você vai tá meio que fazendo os dois processos como eu falei, vai ser muito mais prático de remover e de aplicar uma humectação no cabelo e já atua, tá gente, como um pré-xampu isso aqui substitui o pré-xampu você não precisa fazer mais pré-xampu depois de ter feito essa misturinha já é um pré-xampu pronto que você pode deixar inclusive em um potinho ou fazer assim só na hora de utilizar então agora pra aplicação ó eu tô com o meu cabelo aqui seco e sujo eu treinei hoje de manhã então ele tá bem, bem oleoso, ó bem sujinho e eu vou começar a dividir no meu cabelo em mechas pra gente fazer a aplicação antes disso eu vou desembaraçar agora eu vou começar a dividir no meu cabelo em mechas eu sempre gosto de começar aqui da luka eu acho mais fácil assim vou pegar o produto aqui ó interessante que você faça no banheiro porque faz um pouquinho de sujeira mas é só ter um pouquinho de cuidado também ó fica assim o creminho, né é bom você espalhar na mão e eu vou vir enluvando ó desde a raiz do meu cabelo espero que seja dando pra ver vou tentar aproximar aí pra vocês conseguirem ver mas assim é até mais prático de você aplicar a humectação em si porque como tem a textura creme então é mais fácil de enluvar você já tem meio que uma facilidade maior na hora de aplicar já vou pra próxima mecha aqui vou misturar um pouquinho porque acaba separando, né acaba misturando espalho na mão e vou enluvando o meu cabelo vocês estão vendo que eu não tô meio que aplicando diretamente assim ó mas eu tô pegando bem da raiz do cabelo só enluvar aqui e aí é bem simples você vai fazer essa aplicação esse passo a passo de aplicar o produto em todo o seu cabelo ó gente, finalizei a aplicação o cabelo tá super meladinho aqui de creme e agora o que você vai fazer é prender o seu cabelo e deixar agindo pelo máximo de tempo que você conseguir essa misturinha ela vai secar no cabelo tá o cabelo vai ficar bem durinho com o passar do tempo é super comum sempre acontece isso com pré-shampoo acontece isso com humectação também e quando a gente faz essa técnica pra remover o creme do cabelo eu gosto sempre de deixar no mínimo tá na minha opinião uma hora pra dar um efeito legal no cabelo e no máximo você pode dormir né com ela no cabelo tipo você aplica, dorme e lava pela manhã umas 8 horas no máximo é o ideal quanto a quantidade de fazer né quantidade de vezes que você pode fazer na semana na minha opinião de 2 até 3 vezes é um ótimo pré-shampoo principalmente pra cabelos mais danificados você pode estar fazendo esse pré-poo 2, 3 vezes por semana no seu cabelo todas as vezes né antes das etapas ou então em dia que você for lavar só com shampoo e condicionador antes de qualquer etapa do cronograma e se você por acaso sentir que seu cabelo ficou pesado que ele não reagiu bem provavelmente ele não tá precisando desse tratamento então você não precisa fazer tá é um tratamento potente que para o meu cabelo por exemplo que é virgem eu não gosto de fazer com frequência a cada 2 meses uma vez por mês no máximo porque realmente é algo muito potente que para o meu cabelo ele não tá precisando no momento mas cabelos mais danificados vão reagir muito melhor e aí depois do tempo de ação o que você vai fazer é enxaguar completamente todo o seu cabelo você vai para o banho enxágua todo o seu cabelo tira bastante o excesso de produto e aí depois você procede lavando o seu cabelo ou com shampoo e condicionador ou aplicando shampoo e depois fazendo tratamento com a máscara como você preferir claro que o tratamento com máscara ele já vai ser super potente a umectação ela não dispensa né o tratamento não dispensa a hidratação não substitui a hidratação mas quando você complementa com o uso de uma máscara torna o tratamento ainda mais potente e se você não quiser utilizar máscara usar só shampoo e condicionador vai fazer muita diferença esse pré-shampoo nessa umectação inversa que você quiser era isso que eu tinha para passar para vocês no vídeo de hoje espero muito que vocês tenham gostado se você gostou não esquece de deixar o seu like aqui embaixo se inscreve no canal se ainda não for inscrito compartilha esse vídeo com seus amigos e com seus familiares um beijo e até o próximo vídeo tchau 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 Legenda Adriana Zanotto